Hey Makers, eu sou Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal 3D Makers Brasil. Tia, mais uma história de Natal. E eu acho que dessa vez pode ser um pouco assustadora, tia. O que é história? É uma história de Natal. Esse é o título do game, uma história de Natal. Qual é a história? A gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que descobrir. Pelo que eu vi no descritivo, tia, a gente pode ser que a gente encontre uns presentes assim bem legais. E pode ser que a gente encontre também o Rudolf, tia. Ah, esse Rudolf aí... Ai, eu sou apaixonado por ele, tia. Esse Rudolf aí, ele é bonzinho? Ele é bonzinho, é a rena do nariz vermelho, tia. Tão famosa. Ela que comanda todas as outras renas. Então ela está comando, né, tia? Ela que vai comandar tudo. Eu acho que eu gostei. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Deixe seu Lumbaker's Like para a gente saber o que vocês gostaram e voltar para mais histórias de Natal. Gente, vem mais... um pouquinho mais de uma semana. É mesmo, né, tia? Falta bem pouquinho, bem pouquinho. É isso aí. Se embora para o jogo, tia. Bora lá. Tia! Oi! Ai, a gente está aqui, ó. O quê? Nossa, tia. Essa vila é muito legal, hein? Nossa, achei linda, tio. Essa vila é muito, muito legal. Gente... Ó, tem ali... Ih, tia, tem dois modos de jogo, hein? Ah, é? Oi, eu te perdi de novo, tio. Eu estou andando aqui, tia. Eu estou andando. Eu estou... Eu estou na neve. Tem esse aqui, ó, que é o Roblox Express. Ah, achei vocês. E tem outro que é Roblox Express também, tia. Os dois são Roblox Express. Eu não sei se tem diferença um modo do outro, mas nós vamos jogar num deles, né, tia? Vamos. Vamos jogar num deles. E qual que a gente vai, tia? Tem a toninha boa aí, tia. Deixa eu ver. Quem que está aqui com a gente, tia? Ah, eu não acredito. Quem? Tá, ó. A Lara, VM. Beijo. A Mama e Nalu. Beijo. A Mar, 9 e você. Beijo. Gostei de novo. Choco Milk. Uau. Beijo. Beijo. Quem mais? Tá a Manu, Nalu. Beijo. Tá a Gat, A, V, F, L. Beijo. Beijo. Quem mais, tia? Tá o Ildu, Ildu de 6 de... Tixi. E a Liz. E a Lara. Beijo. E quem mais, tia? A Vandinha, tia. A Vandinha. A Vandinha. Beijo. Tio, os pandinhas vão chegando. Vão chegando aos poucos, tia. Isso. Vão chegando e cada vez chega mais. E cada vez chega mais. E eu fico muito feliz, tia. Tia, vamos nesse aqui, ó. Que tem um jogador só. Ah, ainda tem um mundo, né? Peraí, vamos esperar a próxima, tia. Porque daí, se não, se não entra uns e não entra outros. E aí, tudo... Olha lá, vai começar de novo o tempo. 29. Vamos lá, tia. Vamos lá. Pode? Entrei. Olha, tia. É um trem, tia. É um vagão de trem. Tem bezinha pra sentar. Nossa, olha. Tem aqui o... Como é que é aquele picotador lá, né, tia? Então, é cobrador, né? Cobrador. Isso. Será que dá pra sentar na cadeira aqui? Olha lá, tia. Eu tô sentadinho aqui, ó. Oi, tia. Já tá longe. Eu vou aí, eu vou aí, tia. Eu vou aí. Ai, espantinha do Natal, tia. Aí, tia. Ai, que linda. Se embora, tia. Pô, pra história de Natal. É Natal. Eu não sei se é hobby. Eu não sei se é pra dar terror. Eu não sei o que que é. Aumente o som para uma melhor experiência. Tia, se eu aumentar o som aqui, aí... O que que vai acontecer? Não vai dar pra escutar o resto. Feliz Natal a todos. Ô, tio. Eu acho que não é coisa boa, não. Tá todo mundo com o taco na mão. Ai, meu Deus. Eu peguei também, tia. Ai, tio, olha o que tem aqui. O quê? Um freveurama. Não acredito. É, eu tive um desse, tio. Ah, é o ferro-orama, tia. Ai, é o freveurama, não. Desculpa. É o ferro-orama. Ai, gente. Fale por si mesma. Vamos ver o que que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Pessoal, às vezes mais vidas são as coisas que podemos ver. Mais reais são as coisas que... Agora, se não formos para a cama, em breve o Papai Noel não virá. Vamos ter que ir pra cama. Vamos lá, gente. Tinha, tia, tremeu aqui, tia. Ai, tremeu. Será que o Papai Noel é em cima do telhado, tia? Nossa, olha como a Lara é grande, tia. Gente. O que que tá acontecendo, tia? Ai, a, 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 da Manu, Nanu falando. Ai, meu Deus. Ai, ai. Eu acho que agora a gente vai lá pra fora. Né? É. A gente vai lá pra fora, tia. Vamos ver se eu consigo... Aí. Nossa, tia, tá todo mundo com o taco na mão, hein, tia? Todo mundo com o taco na mão. Ai, tem que subir no trem. Ah, tia, não sei. Vamos lá, vamos todo mundo. O que é isso? Eu também não... Ai, tem um... Não é o Rudolf aqui? É, o Rudolf, ó. É. Olha que bonitinho. Esse é um spray. Naná, 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 naná. Vamos pro Polo Norte. Vamos pro Polo Norte, tia. Vamos, quem vai em primeiro? Eu vou entrar. Eu vou tentar entrar aqui. Vai, tio. Você entra e nós entra também. Eu vou tentar entrar. Será que é pra entrar? Ai, não é não. Ou será que é pra subir? Não é pra subir. Ah, epa, peraí. É só uma abordagem. Vamos lá, criança. Vamos lá, gente. Para você. Você vai. Eu vou cobrir. Eu cubro você se a mamãe é mamãe. O papai é acordar. É aquele amigo que ajuda a gente, né? É. Agora acho que a gente vai pro trem, tia. A gente vai pro trem. Vamos pro trem. Vamos lá. Sem vidas. Sem. Tia, olha que legal. Ah, eu vou sentar aqui. Eu vou tirar esse vidro. Bem-vindo a bordo. Temos uma longa viagem pela frente. Tô sentada aqui com a Manamalu, tia. Vem cá, eu vou sentar com a Bandinha. Isso, isso. Senta aqui, tia. Vem, Bandinha. Eu tô de olho em todo mundo, tia. Ai, eu tô sozinha. Ah, eu vou aí, tia. Eu vou aí pra ficar com você. Aí, ó. Tia, pode guardar o taco. Você não deve perder isso ou não poderá voltar conosco. Eu não vou perder. Eu guardei o taco, tia. Guardei o taco, eu tô com o bilhete, tia. Bilhete dourado. A Bandinha tá dançando. A Bandinha tá dançando em cima do coisa. Olha lá. Ah, tia. Tem objetivos. Aqueço delicioso chocolate quente. Tem que tomar um chocolate quente. Eu vou tomar um chocolate quente. Tem 26 segundos pra tomar chocolate quente. Já tomei um, tomei dois. Nossa, o que que são esses caras gritando aqui? Ah, mas... Ah, eles tão dançando. Ah, eles tão... Boa-vinda. Ah, ó. Tem uma dança aqui, tia. O... 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 O seu nome é aquele pãozinho lá do trem, tia? Animador. Isso. Animador, tia. Nós estamos sendo animados. Vou puxar. Tô eu e a Bandinha aqui tomando o nosso... Chocolate quente. Chocolate quente. Opa, subi. Desculpa aí, moça. Aqui, tia. Tô te vendo. Oi, tia. Olha que delicioso. Isso foi delicioso. Obrigado, a Jaqueline falou, tia. Obrigada. Estamos quase. 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 Desculpem, crianças. Olha como... Parece que batemos em algo. Mas o trem ainda tá andando, tia. Não, eu acho que tipo lombada, tia. Ah. Sabe? Vamos ver o que é. Vamos lá ver o que é, tia. Eu já vou com o taco, porque eu... Eu também, vai. Eu tenho medo. Vai que vem... Entendeu? Não tem medo, não, tia? É, tia. Então eu já vou com o taco. Ai, eu tô ali. Ai, tia. Ai, tia. Feliz Natal, crianças. Oi, Papai Noel, no gnomo. Papai Noel tá meio estranho, tia. Ih, ele tá com os olhos também, hein, tia. Por que ele tá com... Ele tá com os olhos vermelhos. É santa causa. Olha lá, tia. Ai, tia. Nós vamos para o seu trabalho. Olha lá. Será que tem que subir na rena, tia? Não. Não. Vou botar a gente pra trabalhar. Desculpe, crianças. Ninguém pode passar. Desculpe por isso. Me disseram isso. Ué. Mas o que é isso? Eu acho que a gente vai fazer isso. Tia, eu roubei os... Roubou o Natal, tia. Não é, Papai Noel. Todos os presentes serão meus. Quem é esse homem? Eu vou me certificar de que o Natal seja arruinado por todas as... Para todas as crianças do mundo. Mas o... Ai, meu Deus. Não, porque eu vou chamar o Super Tio Mau e a Super Tia Lu. Ih, tia. Olha, eu perdi vidinha. Tem que... Ai, meu Deus. Sai fora das renas, tia. Ai, tô saindo. As renas, tia. Tem que bater nas renas. Ai, tem bom. Tem que bater nas renas. Pera. Bate nas renas, tia. Bate nas renas. Eu tô batendo. Ai. A rena acertou eu. Não? A rena me acertou, tia. Um, dois, três, quatro, cinco... Opa, opa. Cuidado, tia. Cuidado. O que é que elas fazem, tia? Elas batem em você, tia. Em mim, não. Elas batem em você. Em mim, não. Cuidado. Aí, passamos, tia. Passamos. Mas eu tô com metade da minha vida, tia. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final. Eu tô 100%. 100%? No final. Nossa, tia. Você é demais, hein? Eu tô esperta. Tá muito pró. Eu sou esperta, sabe? Eu vou ficar até de pé, tia. Eu também, porque eu sei que não... Um Papai Noel maligno assumiu o Polo Norte. Nós vamos ter que salvar, tia. De todas as formas. Eu não vou deixar, tia. Porque o Natal, agora, ele tá perigando não acontecer, tia. Eu disse. Não, verá o Natal... Não vai... É. Nezuko, beijo. Beijo, gatinha. Vamos lá, tia. Temos que chegar o mais rápido possível, tia. Temos que chegar lá o mais rápido possível. Possível. Eu falei possível, tia. Possível. Estamos prestes a chegar. Prepare-se, criança. Tô preparada. Para... Para... Olha lá, tia. Tô preparada. Me tô. E, tia? Que que é isso, tia? Olha que lindo. É de arco-íris, tia. É um tal do borrel lá? Isso aqui é até onde o trem vai levar a gente, tia. Não vai levar mais. Mas aqui nós não estamos... Nós? Mas aqui estamos nós. Na entrada do Polo Norte. Ah, tá. É a entrada. Porque há dois buracos. A gente vai ter que escolher um, tia. Que buraco? Qual o dos buracos? Aqui, ó. Esquerda e direito, tia. Parece que o papai não é o maligno montou um buraco de armadilha, tia. Escolha um buraco para pular. Ó, vai. Tia. Então, mas se eu pular... Se eu pular no errado, tia... É nóis, pai. Vamos. Nesse aqui mesmo, tia. Vai. O esquerdo? Consegui, tia. Ui. Burra. Ai, tia. Volvemos. Era do outro lado, tia. Alguma coisa. Era do outro lado, tia. E agora? Nós temos que reviver. Será que reviver vai ter que pagar robux, tia? Tem. Vai ter que pagar robux. Não tem. A gente vai ter que começar de novo, tia. Vamos começar. Ai, a gente já volta. Tia, voltamos nos dois buracos aqui. Espero que agora seja o buraco da direita, tia. Ai, você já está lá, tia? Já, já estou aqui para pular. Vamos lá? Ai, eu vou pular. Um, dois, três. Um, dois, três. Ih, já. Aê, tia. Tá certo. Era esse mesmo, tia. Gente. Era esse mesmo. Ai, pule o hobby. Eu sabia que tinha hobby, tia. Ih, tia. O quê? É a fábrica do Papai Noel. Olha lá, ó. Eu vou até tirar o... Estamos tão perto, não podemos... Podemos apenas caminhar? Eu acho que sim, tia. Mas tem que tomar cuidado, porque, ó... Eu acho... Ah, lá. Ai, pronto. Vamos ter que passar dos lados, tia. Ah, tá. Ou vamos ter que pular os hobbies. Será que dá para passar aqui? Não dá, tia. Não dá. Está espertinho, né, tio? Vamos lá, vamos lá. Ai, tia. Uh! Aê, tia. Ai, que medo. Tia, você viu que agora está a Gabi Pandinha com a gente e tal Bernardo. Um abis. Bernardo, que saudades. Você viu? Vem aqui nessa pontinha aqui, hein, tia. Que ponta, tio. Ali, isso. Vai, vai. Ai, gente, eu vou ser que a última. Aqui, ó, tia. Nessa pontinha. Ui, ui, ui. Aí. Vai lá, tia. Ai, que medo. Ai, tio. Ai, tio. Cuidado. Ai, tio, tio. Aqui, ó. Aqui. E depois aqui nessa pontinha, né? Ai, que medo. Isso. Ui, ui, ui. Aí, agora aqui, ó, tia. Ai, que medo, tio. E depois nessa pontinha aqui, ó. Aê, chegamos. Check, pô. Ai, que alegria. Você está muito pró, hein, tia? Agora, né? Ó. Muito pró. Agora eu estou pró. Dois. Dois. Um. Chegamos, tia. Chegamos. Nós temos que ficar quietos e encontrar o Papai Noel antes de lutar com o... Nós vamos nos esgueirar, o Bernardo, falou. Beijo, Bernardo. Beijo, Bernardo. Saudade. Beijo, Gabi Pandinha. Beijo, Gabi. Tia. Nossa mascote de Robros. É isso aí, tia. Vamos lá. Passamos para dentro da fábrica. Eu acho que agora a gente vai ter que encontrar o Papai Noel e bem quietinho. Vou tomar um cafezinho. Esse lugar parece vazio. Eu nem vejo nenhum elfo. Eu também. Tem eu, tia. Eu de elfo. E você também. De elfa. Eu falo. Elfa. Elfa e eu falo. Vamos lá. Nós temos que ir encontrá-los e salvá-los. Ai, vamos lá. Tia, onde a gente tem que ir, tia? Cadê a Gabi? A Gabi é mó... Ai, meu Deus. Tia. Hum, parece que você... Olha lá. O Santa Claus Maligna, eu disse, cem visitantes no Polo Norte. Eu vou salvar o Papai Noel. Eu e a tia, nós vamos salvar o Papai Noel. Papai Noel abusado. Cuidado com a reina, tia. Ai, meu Deus da reina. Sai daí, sai daí. Vamos faltar. O quê? Sai daí, sai daí. É as reinas. São as reinas. Tem um bichinho aí. Pelo amor de Deus, viu? Ai, eu troquei o negócio. Corre atrás da gente, tia. Corre mesmo. Sai daí, sai daí. Corre, corre, corre. Sai daí, sai daí. Ai, meu Deus. Ah, ele tá atrás de mim, tia. Tá. Ele tá atrás de mim. Não pode subir em nada. Nossa, tia. Meu Deus do céu, acabou o tempo. Tem que matar elas? Tem. Tem que matar elas, tia. Ai, eu tomei mais uma. Ai, não, não. Sai daí, tia. Sai daí, senão ele vai te matar. Ai, não. Sai daí, sai daí. Não, não vai mesmo. Sai daí, sai daí. Deixa que eu mato ele, tia. Deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Sai daí, sai daí. Já saí, já saí. Sai daí. Ai, meu Deus. Agora, hein? Agora, mais uma, mais uma. Ai, eu não. Mais uma. Eu vou aqui. Ah, o Bernard é... Aê! Checkpoint, tia. Matamos todos eles. O Bernard espertinho ficou escondido. Eu acho que o papai não é naquela janela. Tia, o papai não é naquela janela. Ai, ele... A gente tem que salvar ele. Tia, ele tá preso. Ai, meu Deus. Vamos libertá-lo. Vamos, vamos, gente. Vamos. A Gabi também. Tia, tem que libertá-lo. Vem, Gabi. Através da fábrica, tia. A fábrica é aqui? É, eu conheço um atalho através da fábrica. Então, eu acho que... Eu acho que a gente vai... Agora, dessa vez, vai dar bom, hein, tia. Descundo, tia. Tá, vamos lá, tia. Vamos lá. Pra esteira? Isso deve nos levar ao quarto do Papai Noel, mas tenha cuidado. Tia, tem que tomar muito cuidado. Tem que desviar e pular dos raios, ó. Não é, não, tia. Eu morri, tia. Não? Então, tenta chegar lá, tia. Tenta chegar lá. Morri. Morreu? Ai, não acredito. Eu vou ter que ficar acompanhando você, tia. Você não tem aí Robux, tia? Não tem. Pra colocar? Três dias depois... Eu cheguei aqui, ó, no Papai Noel. Eu acho que você vai ser... Eu cheguei no Papai Noel, hein. Qual o outro jogo, tia? Será que, tia, eu vou conseguir chegar no final dessa vez? Verdade. Ai, meu Deus do céu. Consegui chegar no Papai Noel aqui. A gente vai ter que acurbar no quê? Mas e agora, tia? O que eu tenho que fazer? Desamarrar ele, tio? Será que passou? Será que eu ganhei? Será que você foi o único? Será que eu fui o único que passou, tia? Vamos ver o que tem que fazer aqui. Você ficou preso, tio? Eu fiquei aqui, ó, junto com o Papai Noel. Ah! Ó! Ele está alegre, tia, porque a gente apareceu pra salvar ele. A gente é você. Eu, né, tia? Papai Noel, nós nunca deixaríamos você ir. Precisamos de você, salve o Natal. Esse Papai Noel maligno me amarrou nessa cadeira e assumiu o Polo Norte. Eu não disse, tio. Tia, encontre rapidamente algumas tesouras para me desamarrar. Tesouras? Vou te ajudar, hein? Tesouras. Aqui, ó. Ah, achou. Achei uma. 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 Pega a tijora, tio. Ué, como é que eu pego aqui, tio? O X não é, não. Tira o taco, tio. Será que tem que tirar o taco? É. Boa, tio. Boa. Ah, tem que pegar agora, tia. Será que só tem ela? Eu acho que só tem ela. Eu acho que você pegou, no caso, né? Eu acho que eu peguei, é. É que o jogo é meio bugadinho, né, tio? Isso. É meio bugadinho. Mas a intenção é salvar o Papai Noel, né, tio? Olha, o Santa Claus maligno está no telhado. Ah, tio. Ele está com as renas, tia. E com os brinquedos, tio. A sua corrida é sobre o Papai Noel maligno. A pena se renda. Nunca. Eu não vou me render sem lutar, tia. Ele está falando. Ai, o Rudolfizinho aí, ó. Ah, tia. Eu tenho muito pouca energia, tia. Ai, tia. Então você só sai correndo. Eu vou sair correndo e vou ver se dá, tia. Tio. Será que dá? Será que eu vou ter que bater nelas, tia? Será que esse Natal vai ser tipo ruim, tia? Nossa, tia. Não. Será que eu vou conseguir? Será? Olha lá, eu bati uma, tia. Bateu, bateu, bateu. Bati uma. Nem que eu tenha que demorar muito, tia. Para conseguir passar. Porque tem uma hora que elas travam, tá vendo? Ih, ela me acertou, tia. Ela acertou, tia. Ela me acertou. Ai, tia. Você foi o único a ficar. Ai, tia. Ai, tia. Alguns momentos depois. Ai, tia. Quatro, quatro, quatro. Aí, uma já foi. Uma já foi. Uma já foi. Olha lá. Vamos cortar ela. Ficar de risco. Quase que ela me acertou, tia. Fazer um assado dela. Quase. Ela tem que travar. A hora que ela trava, eu vou lá e bato nela, tia. Porque ele tem o outro para engostar os gatos, né, tio? É, não tem o outro. E ele está atrás de mim, que nem uma maluca. Olha lá, tia. Você está ficando cansadinho. Eu estou. Meus dedos estão doendo já, tia. Olha lá. Ai, tia. Eu estou de mais duas. Esquerda. Direita e esquerda. Vai, tio. Está chegando. Para, Reina. Para. Para. Ela tem um fôlego bom, né? Tem. Ela corre para todo lado, tia. Ela corre. Isso, tio. O Bernardo fez isso. Aí, olha. Isso. Ele ficou atrás do... Porque atrás, tia, não me pega. Olha lá. Mas nem eu pego ela, tia. Mas ela está enroscada. Ela está enroscada. Está enroscada. 20. Ai, está chegando, tio. 12. 4 agora, tia. Agora. Agora. Aê. Tia, tudo bem. Você ganhou. Eu me rendo. Ele se rendeu, tia. Ele se rendeu. O que ele está falando? Ninguém nunca me deu presente de Natal crescendo. Eu vou dar presente para você. Eu vou te dar presente. Na verdade, tio, ele é triste. Eu só queria ver como era. Acho que nunca vou saber. Ah, tio. Tia, ele era um Papai Noel maligno porque ele estava querendo saber o que ia acontecer, tia. Na verdade, ele queria sentir a emoção. Aê. Salvamos o Papai Noel. Ué, o Papai Noel. Toca aqui. Nossa, não, né, tio? É. Nossa, tia. Você salvou comigo. Batidores dando força. Você falou aqui comigo. Se eu bater no Papai Noel. Não, tio Tadinho. Tadinho, Papai Noel. Ele é tão bonzinho. Ai, tio. Todas as crianças podem receber seus presentes agora. Ai, que legal. Agora vamos juntos acender a árvore de Natal. Acender a árvore. Vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3 e... Vai, tia. Acende. Acende, acende, acende. Aê. Olha, tu tá igual a da Luluca. Adorei, tia. Eu também. Adorei. É um pouco difícil de passar das venas, né, tia? Sim, é porque são os desafios. É. Isso é lindo. Realmente é muito lindo. Eu queria os pandinhas aqui comigo, tia. Ai, tio. Eu vou subir até na cabeça do Papai Noel para ver a árvore de rei. Agora... Eu vou tirar uma foto do lado do Papai Noel, tia, ó. Ah, agora todo mundo... Ah... Tia, todo mundo dormindo. Feliz Natal a todos. Porque é de manhã que recebem os presentes. Os presentes. Feliz Natal a todos e uma boa noite. Foi isso que ele deu para a gente, tia. Isso mesmo. Ganhamos, tia. Adorei o jogo, tia. Adorei. É um pouco difícil matar as renas, né, tia? Sim, é. Porque daí eu não sei o que acontece. Aí a reina não bate direito na reina. A reina não desadormece. E aí você acaba morrendo. E são os desafios dos jogos. Porque tem que ter os desafios. É. E esse jogo é daqueles que você... Morreu, já era. Morreu, já era. Morreu, já era. É. Ainda bem que eu tinha os restos de Robux ali. Mas a tia não tinha mais. Não tem. E aí eu acabei gastando, eu acho que 70 Robux, tia. Como eu tenho Robux? 70 Robux. Eu acho que eu sei o que eu vou pedir pro Papai Noel, tia. Robux. Ah, tia. Pode pedir. Eu vou pedir também. Eu vou pedir também. É isso aí. Tia. Oi. Já que o Papai Noel mandou beijos e muitos beijos, eu também quero mandar beijos e muitos beijos. Eu queria mandar beijo pro Bernardo, que jogou com a gente. Eu queria, João, mandar beijo pra Vandinha, que jogou com a gente. Pra Mari... Mari... Mari Eva, que jogou com a gente. Beijo. Beijo. Tem mais. Beijo, tia. Você anotou beijo? No caderno? No caderno? A gente combinou que essa semana de Natal a gente ia mandar beijo geral pra sempre. Já sei porque a gente não ia mandar beijo essa semana. Porque sexta-feira que vem tem live e a gente vai fazer beijo pra todo mundo, que é bem antes do Natal, tia. Sim, sexta-feira. Live sexta-feira que vem. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. É isso aí, gente. Deixe seu Lumikers Like pra gente saber que vocês gostaram de voltar com o Roblox. Gente, aí dá pra fazer um monte de jogos ainda de Natal. Deixe seu like, é importante. Deixa o like. Deixa o like e não esquece de se inscrever. É importantíssimo pra gente. Se você quer que o canal continue, né? Gente, eu quero, tio. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tá aí, novidade. Novidade, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.